Ele sempre me ouve, mas eu digo isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz. E quem ele clamou? Lázaro! Sai! E Lázaro, aqui na minha tradução de Jesus, o difunto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Diz-lhe Jesus, desatai e deixai o rio. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. O tema da passagem da campanha de hoje fala sobre ter o mesmo sentimento de Jesus. Nós acabamos de ver uma passagem que fala sobre morte, sobre perda. E hoje o tema fala sobre você ter uma outra perspectiva. Ter o sentimento de Jesus é enxergar as coisas de um outro prisma. É entender que na tua vida, a partir do momento que você entrega a sua vida ao Evangelho, a partir do momento que você crê no sangue de Jesus Cristo, aquilo que era, aquilo que era normal para você, já não serve mais. Aquilo que estava geralmente comum ao teu cotidiano, já não adianta mais. Servir a Jesus é ter o mesmo, as mesmas intenções, é ter o reflexo daquilo que é a glória de Deus. E quando nós falamos de sentimento, todo mundo se lembra do quê? De coração. Mas quando nós falamos de coração, nós não falamos do órgão. Nós falamos do estado de espírito, do sentimento. A Bíblia fala que a louca fala daquilo? Nós falamos do sentimento. Significa que os nossos sentimentos estão ligados aos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, e vice-versa. Portanto, quando a pessoa tem, eu imagino assim, quando a pessoa passa por uma enfermidade, como uma síndrome do pânico, como uma depressão, que é uma doença da mente, o que acontece? A mente dela está corrompida pelo sentimento que foi encrustado nela através de uma doença, uma enfermidade. Portanto, quando você tem no teu espírito e no teu sentimento uma verdade, que Jesus Cristo veio para te salvar e para te dar poder, e para que em todas as coisas você possa ser vencedor, sabe o que acontece? O seu sentimento é de Cristo. E os seus pensamentos se tornam pensamentos de vitória. Então, a matemática é muito simples. Todas as vezes que no teu espírito, você acorda e você fala, Senhor, eu entendi essa palavra de hoje, eu recebo essa palavra e eu saio do meu trabalho para fechar um ótimo negócio. Deus, eu entendo essa palavra, eu vou levar o meu filho para a escola, e eu sei que lá na escola dele, tu vai o guardar. Senhor, eu aceito essa palavra e eu entendo que quando eu sair para conquistar aquela situação, eu vou conquistar porque eu tenho isso no meu espírito. E o que acontece no seu sentimento, o teu pensamento vai começar a gerar um milagre. O teu pensamento vai começar a ir em direção àquilo que é o propósito de Deus. Então, levante suas mãos ao céu e repita comigo. Eu, nesta noite, coloco os sentimentos de Jesus Cristo dentro da minha vida. Dentro do meu interior. E no meu interior vão fluir. rios e águas vivas. Para afogar os meus inimigos. Para afogar os meus inimigos. Seja na mente. Seja na mente. Seja no Espírito. Seja no Espírito. E terei um grande crescimento. E terei um grande crescimento. Amém? Amém. Então, quero mesmo o sentimento para você entender que a partir de hoje, se inaugura na tua vida um novo patamar espiritual. É o patamar aonde você enxerga, não com a sua perspectiva, mas você enxerga com a perspectiva de Deus. Diga a minha perspectiva do céu. A minha perspectiva do céu. Você entende isso? Você lembra da história de Geazi? Geazi era o auxiliar do profeta. E ele chegou no profeta, o negócio... A gente estava pegando. Posso te dizer isso? Tinha cercado o povo de Deus, o inimigo. E Geazi, naturalmente, o que ele falou? Profeta, vamos cair fora. Porque o negócio aqui vai ficar feio. O profeta disse, orou ao Senhor. O Senhor, peço que abra os olhos. Você veja bem. O profeta falou ao Senhor para que abrisse os olhos de uma pessoa que estava enxergando uma realidade. E quando hoje essa palavra fala que você tem que ter os sentimentos e a perspectiva de Deus, significa que os seus olhos espirituais têm que estar abertos para viver o milagre e confrontar as astutas do inimigo. Então, quando Deus abriu o olho de Geazi, Geazi viu que ao redor dos inimigos estavam carros e cavalos de fogo. Ele entendeu que a vitória do Senhor seria para aqueles que enxergassem no Espírito. Hoje, como pastor, eu quero te trazer uma palavra. A vitória do Senhor é para aqueles que enxergam no Espírito. A vitória do Senhor é para aqueles que entendem que é tempo de olhar o gigante, mas olhar o poder de Deus que está por trás do gigante, o derrubando e o derrubando em nome de Jesus. E rapidamente, eu falo rapidamente toda hora, mas nem que eu estou rapidamente, mas rapidinho agora, olha. Em primeiro lugar, diz o que? Diga comigo, é preciso ter um sentimento de filho. É preciso ter um sentimento de filho. E esse sentimento eu vou ter. E esse sentimento eu vou ter. Eu já tenho. Eu já tenho. Amém? Eu me lembro da passagem agora dos escravos. Da época de Moisés. Qual era o sentimento do povo no Egito? Era de filho? Eu estou bem aqui. Eu estou comendo alho, cebola. E olha o que eles falaram isso outro dia, né? Eles saíram da terra e quando foram reclamar. Olha, está vendo? Esse maná velho aqui. Ele estava comendo alho e cebola. Imagina, o paladar dos israelitas. Era ótimo, né? Abre o cebola. Porque eu... Minha esposa de vez em quando põe cebola no abuso. Não é comigo. Eu e o cebola somos inimigos. Mas veja bem. O povo tinha um sentimento de escravidão. E por eles terem esse... Preste atenção. Qual o tema da palavra ter o sentimento de? Então veja bem. Segura aí onde eu vou chegar. Quando você tem o sentimento de filho, todas as coisas lhes pertencem. Tudo aquilo que é do pai é? Tudo aquilo que o pai conquista? Meu. A Bíblia nos fala que todas as coisas provêm de quem? De Deus. Porque ele é o autor. Portanto, tudo aquilo que está debaixo do céu e da terra pertence a nós, aqueles que são remitos e lavados do sangue do cordeiro. Mas no Egito havia um povo que estava escravo. Um povo que se encontrava sem capacidade. Tudo o que eles plantavam não era deles. Tudo o que eles folhiam não era deles. E esse sentimento deixou eles no Egito anos e anos até que o libertador os libertasse. Eu quero te dizer que há dois mil anos lá tudo os ouve uma pessoa chamada Jesus Cristo. Filho de Deus. Que veio e com o seu sangue, assim como no Egito o sangue colocado nas portas, trouxe o livramento ao povo de Deus. Há dois mil anos atrás, Jesus Cristo te deu o livramento. E sabe o que significa isso? Você não precisa mais ficar preocupado se aquilo que você conquista vai continuar sendo teu. Senhor, olha, eu trabalho, trabalho, mas parece que não consigo. Senhor, olha, está vendo meu filho? Será que ele vai ter um bom futuro? Senhor, está vendo? Olha, será que no meu ministério eu vou ter chance de crescer? Senhor, você está vendo? Senhor, olha, fica tranquilo. Você não é mais espírita. Você é filho. E como filho, Deus te dá a herança dele. E como filho, Deus te dá a certeza de que em todas as coisas... Aliás, eu vou mudar. Na cantada eu falei um versículo aqui, eu quero repetir. Aquilo que o homem não viu. Imagina aquilo... Bom, eu vou para uma pergunta redundante, mas... Tipo, aquilo que você nunca viu, você consegue? Não. Aquilo que você nunca ouviu. Aquilo que você nunca sentiu. Mas isso é Bíblia. É redundante, mas isso aqui é Bíblia. Significa que aqui é a herança daqueles que são filhos e não escravos. Esse versículo está sobre a tua vida. Aquilo que você não esperava dentro dos seus olhos. Aquilo que você não esperava sentir com o teu coração. Deus, nesta noite, te mata para um novo tempo. Um tempo de não ser mais escravo. Porque a herança que Deus tem reservado para a tua vida... Chega para as tuas mãos em nome de Jesus. Amém? Em segundo lugar... Olha aí, eu tô também. Em segundo lugar... Temos que ter o quê? Temos que renovar a nossa mente. Diga, eu vou renovar a minha mente. Renovar a minha mente. Nós somos uma igreja que constantemente devemos edificar a revolução. Eu estava lendo um livro ontem contando alguns fatos sobre Martinho Lutero. E que falava que ele foi uma pessoa que realmente numa época onde tudo normalmente seria o correto. Era correto fazer aquilo. E tinha se entrado na igreja com um mecanismo de liturgia. Olha, um mecanismo de aquilo que era correto, era correto. Se não fosse, você estava fora e era aprisionado. Martinho Lutero decidiu não questionar isso e falar, não, todos devem ter acesso ao Evangelho. Todos devem ter acesso a uma Bíblia. E nós somos uma igreja que questiona, porque nós temos a certeza que Deus tem nos dado o seu melhor. E quando eu digo questionar, é você entender que Deus tem te dado o excelente a todas as manhãs. Não significa que você veio para mudar agora, trazer heresias. Mas significa que uma palavra de Deus se renova toda manhã. Você vai questionar. Você vai falar, Senhor, eu sei que hoje aquilo que ele viu que tinha plantado, seria normal, tinha eu não conquistado. Eu questiono ele e conquisto aquilo que é meu em nome de Jesus. Você entende isso? Jesus colocou uma outra perspectiva. Porque a mente dele, ele estava ensinando aos discípulos e às pessoas que estavam ali naquele funeral. Era um funeral. Não devia ter alguém com violência, mas devia ter alguém com, sei lá. Não devia ter alguém com violência, mas devia ter alguém com violência, mas devia ter alguém com violência. Qual era a sua, o que você faria, o que você iria fazer no funeral? Aliás, pastor, conta dessas perguntas, eu falei, Paulo, você vai estar assim. O que você faria? Jesus era muito doido. Jesus chegou no funeral e falou, olha, esse cara apenas dorme. Tem essa fé? Jesus nos ensinou. É aquilo que normalmente e que naturalmente e que o corpo humano e que há sentimentos nos levariam através de uma vida como ele e sentindo a presença dele, a perspectiva se tornou. Hoje eu quero encerrar essa palavra te dizendo que Deus tem um chamado como igreja para enxergarmos todas as coisas por uma outra perspectiva. Eu quero te dizer que nesta noite Deus te trouxe aqui para entender que não acabou ainda 2010. pastor, mas olha, 28, falta 24 horas. E aquela que eu tinha, eu disse para ter 1º de janeiro desse turninho. Será que vai conseguir? Será que eu vou conseguir? Eu quero te dizer uma coisa. Fecha os teus olhos agora. Daqui a pouco, não é agora que a gente está acabando, mas fecha os teus olhos. Pensa naquilo que você tanto deseja. Naquilo que você sabe que é promessa de Deus para a tua vida. Eu estou pensando aqui naquilo que eu sei que é a promessa de Deus para a minha vida. E eu digo nesse altar que eu não estou parado. Eu estou trabalhando para que essa promessa de Deus chegue. Aparentemente está parado, está morto, mas eu sei, Senhor, está chegando. Amém. Agora começa a dizer aí no teu espírito. Se você quiser falar em alta voz, você vai falar. Mas se você quiser falar no espírito, você vai começar a orar falando assim, Olha, apenas dorme. Diga, apenas dorme. Diga aí, apenas dorme. Pode abrir os teus olhos. Você orou ao Senhor. Nesta oração, eu sou sincero ao Senhor. Eu quero encerrar esta palavra. Você vai ficando de pé no teu lugar. Nós vamos cantar. Todos os grupos que se querem aqui, se quiser subir, a gente cantar junto. Vamos celebrar ao Senhor. Todo mundo, pastor, vai, vem, todo mundo. Eu quero que você agora olhe ao Senhor. Deus te trouxe aqui para que você ouvisse essa palavra. Que você tenha esse sentimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou num velório. E aquela pessoa que estava morta, ele vem dela ressuscitar. Hoje os seus sentimentos são ressuscitados. Olha, aquilo que estava morto, aquilo que estava parado, aquele sentimento, aquela situação. Aquele desejo que você parecia que estava perdido. Hoje Deus traz para você, olha, esse bom sentimento. Sabe o que significa isso? Isso significa que na tua vida não há perdas. Quando você tem aliança com Deus. E o que significa que todas as coisas têm vida. O inferno pode chegar, bater na tua porta e falar Você não vai fazer. Você não vai conquistar. Você não tem estudo para isso. Você não tem formação para isso.